Música Em função das chuvas que atingiram Santa Maria e o estado do Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam todos os seus documentos. O mutirão recomeçar é preciso, possibilita que a população que foi afetada pelas chuvas possam solicitar uma nova guia dos seus documentos. Um documento de identidade, certidão de nascimento e de casamento podem ser solicitados através do mutirão. O mutirão é coordenado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, Instituto Geral de Perícias, Cartório de Registro Civil, Justiça Eleitoral e Receita Federal. O juiz de direito do TJRS, Tiago Tristão, destaca a importância do projeto. É um projeto da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que teve o apoio de entidades aqui do município de Santa Maria, tanto da Prefeitura, dos cartórios de direito civil, também do IGP, da Receita Federal, do cartório eleitoral. Então foram todas as entidades em prol da emissão de documentos para as pessoas vítimas da enchente em Santa Maria e também daquelas pessoas vulneráveis. A técnica de enfermagem Franciele Faria Zília veio até o mutirão solicitar uma nova via dos documentos perdidos em função das chuvas que atingiram a sua casa no bairro Passo das Tropas. Dia 30 de abril a gente foi pego de surpresa pela enchente e eu estava trabalhando e meu marido não conseguiu há tempo colocar o nosso documento em cima de alguma coisa que não pegasse a água. E aí foi certidão de casamento, do meu filho, a minha e a dele também. E aí a gente soube pela televisão que estavam fazendo esse mutirão aqui no Procon. E aí a gente veio aqui fazer. A emissão dos documentos é gratuita e atende exclusivamente pessoas atingidas pelas chuvas ou que vivem em situação de vulnerabilidade. Tiago explica qual o procedimento que as pessoas devem fazer para solicitar a nova via do documento. E atendendo também a comunidade em geral, desde que sejam vulneráveis economicamente e não tenham condições de acar com o custo desses documentos. Então basta a pessoa vir. Se ela tiver o documento, traga o documento. Se ela não tiver, sabendo os números, sabendo as suas referências, a gente consegue fazer o levantamento e o cadastramento. O mutirão ocorre em mais duas datas. No dia 27 de maio, a ação ocorre na UBS Estação dos Ventos, no bairro João Goulart. Das 10 da manhã às 3 da tarde. A sede do PROCON recebe o último mutirão no dia 29, da 1h30 da tarde às 7h30 da noite. O PROCON fica na Avenida Rio Branco, número 639, no centro de Santa Maria. O PROCON recebe o último mutirão no dia 29, da 1h30 da tarde às 7h30 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 da tarde às 7h